De 0 a 10, qual a chance de Alexandre Matos virar um novo diretor executivo de futebol do Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicolás Responde a Pergunta e conta também sobre uma postagem enigmática feita por Fausto Vera, indicando a saída no Corinthians. No São Paulo te explico o porquê da dificuldade na renovação de contrato do lateral esquerdo Wellington. Já Gabriel Milito disse sim à proposta do Galo e só a assinatura do contrato impede que o Atlético faça o anúncio. Para completar, preciso contar sobre a vitória bonita da seleção brasileira contra a Inglaterra em Wembley. Tem ainda informações de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornalista Esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Deixa like, ativa, primeiro se inscreve apertando esse botão vermelho de inscreva-se, depois ativa todas as notificações e assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live, beleza? Bora começar o vídeo com a informação de que o Santos já vendeu 40 mil ingressos para a partida da próxima quarta-feira contra o Red Bull Bragantino na Nelquímica Arena. Resta um pouco mais de 5 mil entradas, casa abarrotada para o confronto de semifinal do Paulista. Já Gabriel Milito disse sim, a proposta do Atlético Mineiro será o novo comandante do Galo em lugar ou no lugar de Luiz Felipe Scolari. O anúncio vai acontecer assim que o Milito assinar esse contrato, todas as partes já se acertaram, o Atlético chegou a enviar o diretor de futebol Vitor lá para a Argentina para não ter qualquer problema. O Milito é aguardado na segunda-feira na cidade do Galo para assinar o contrato e iniciar os trabalhos de ouro na primeira partida final do Campeonato Mineiro marcada para o próximo sábado na Arena MRV contra o Cruzeiro. Importante contar que o Milito, técnico de 43 anos de idade e desempregado desde que deixou o Argentino Júnior na metade do ano passado, vai assinar duas temporadas de vínculo com o Atlético. Só para arrematar sobre o Milito, ele chega com um auxiliar, Leandro Ávila, que foi seu companheiro desde os tempos de Independiente. O seu habitual auxiliar técnico não virá, o Castanho Soares optou por seguir na Argentina. Só para arrematar em relação ao Atlético, Atlético e Cruzeiro fazem a primeira partida final do Mineiro na Arena MRV, o jogo mais importante desde a inauguração do estádio. Bora falar agora sobre o Vasco. Oposição cruzmaltina se reuniu ou está tentando se reunir e atrair a participação de sócios e também torcedores contra a 777. Conselheiros próximos ao leve em cena chegaram a redir o seguinte manifesto, abre aspas. A oposição do Vasco continua alertando que o modelo está todo equivocado. Modelo de parceria desde o início. Não adianta mudar nomes. O Vasco continua uma máquina de triturar jogadores, técnicos e demais profissionais que trabalham com o futebol, sejam eles bons ou ruins. Alexandre Matos foi só mais um e não será o último, fecha aspas. Nesse manifesto, os opositores no Vasco também pedem engajamento da torcida e dos sócios para exigir transparência da 777 em relação aos seus contratos. Acho o movimento extremamente importante. Bora falar agora sobre o São Paulo. Por que a renovação de contrato do lateral esquerdo Wellington se tornou tão complicada? Hoje dá pra dizer que tá mais pro Wellington ir embora de graça no fim do ano do que renovar seu contrato. Vale a lembrança de que o Wellington, lateral esquerdo, revelado nas categorias de base, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de julho, quando seu vínculo entra nos seis meses finais. Quero contar que o salário do Wellington hoje é de R$ 70 mil por mês. Só que livres de impostos sobram pra ele cerca de R$ 45 mil mensais. Ele é o titular com o menor salário do atual elenco do tricolor, tem reserva, como o Rames Rodrigues, que ganha muito mais R$ 1 milhão e meio de reais mensais. O Wellington exige R$ 600 mil por mês, entre salário e direitos de imagem e luvas. Entre as justificativas, o Wellington lembra que quase se mudou pra Rússia no ano passado, se a negociação tivesse avançado, ele teria passado a receber esses R$ 600 mil mensais. O São Paulo alega, depois de duas propostas recusadas pelo Wellington, que não pode pagar ao lateral esquerdo mais do que ganham Pablo Maia e Rodrigo Nestor, que estão na casa dos R$ 350 mil por mês, jogadores mais ou titulares há mais tempo e com mais moral dentro do clube. Já o staff do Wellington adverte que, ao contrário de Pablo Maia e Nestor, o Wellington está muito perto de poder assinar um contrato pra deixar o São Paulo de graça. E, diante desse risco, quanto é que o São Paulo gastaria pra contratar um atleta? Com as condições, o talento e a idade do Wellington, diante desse cenário e diante do descompasso financeiro, o São Paulo oferecendo muito menos do que os R$ 600 mil, é natural que a renovação de contrato não aconteça. Bora falar agora sobre Fausto Vera, que surpreendeu o torcedor corintiano no final da tarde desse sábado, com duas postagens no Instagram. O primeiro story reproduz a foto postada pelo empresário dele, o Christian Beret. O Christian esteve no CT do Corinthians, final de tarde tirou uma foto ao lado do Fausto Vera. O Fausto acrescentou nessa postagem a seguinte legenda, de olho no que está por vir. Já a postagem seguinte tem o trecho de uma música que diz, acabou o festival. Diante desse cenário, de olho no que está por vir e acabou o festival, muito torcedor corintiano, entendendo que o Fausto Vera indicou a sua saída do clube. Já vale a lembrança de que a visita do empresário é só mais uma dica a respeito dessa possibilidade. Fausto, que já esteve na mira de outros clubes de fora e se depender do Corinthians, pode haver negócio, especialmente se o Timão conseguir recuperar aquilo que investiu quando da sua contratação. Volante avaliado internamente como alguém com pouca disposição física e baixa intensidade. Até por isso ele vai ter dificuldade em se fixar como titular absoluto. Se a proposta for relativamente boa, deve acontecer negócio. Só para completar sobre o Corinthians, o Timão confirmou amistoso contra o Londrina. Jogo marcado para a próxima quarta-feira, às 20h, na cidade de Cascavel, no estádio Jaysi ou Jacimiguel Escanagta. Imagino que seja assim que se fala. É importante contar que o Corinthians só volta a jogar oficialmente em 2 de abril. confronto contra o Racing, o Uruguaio. A partida vai acontecer no estádio Centenário em Montevideo, na estreia das duas equipes na Sul-Americana. Hora de falar sobre Alexandre Matos. De acordo com o jornal O Dia, o nome do ex-executivo de futebol do Vasco será levado para uma discussão dentro do Flamengo. Tudo porque o Tite defende, de acordo com o jornal, a ideia da contratação de um diretor executivo de futebol desde que chegou o rubro negro. Essa história foi sendo adiada, foi sendo postergada até que com a oportunidade de um nome de peso como o de Alexandre Matos, isso será pauta de uma reunião no futuro. E esse debate incluiria Marcos Brás, Bruno Spindel, o presidente Rodolfo Landim e o próprio Tite. Confesso que achei meio estranha a informação, sem desconfiar obviamente dos meus colegas do jornal O Dia, mas é que Tite e Alexandre Matos nunca trabalharam juntos e estão longe de serem amigos ou terem qualquer relação. De qualquer forma, mandei WhatsApp ao longo do sábado para uma fonte minha no Flamengo para perguntar se tinha alguma chance de o Matos ser contratado e a pessoa disse que a chance é nenhuma, até porque Marcos Brás e Bruno Spindel são os comandantes do departamento de futebol e o Landim entende que esse departamento está bem resolvido com a dupla, não há necessidade da contratação de um executivo. Eu até discordo, eu até acho que o Flamengo precisa de profissionais de extrema qualidade, os melhores do mercado. Nem o Marcos Brás, nem o Bruno Spindel tem essa vocação na minha opinião, mas ao que tudo indica não será Alexandre Matos o diretor executivo de futebol do rubro negro. Bora falar agora sobre a seleção brasileira que venceu a Inglaterra. Passei a semana inteira dizendo para vocês, especialmente nas lives, que eu não vi esse favoritismo todo da Inglaterra, que o Brasil não é essa porcaria que muitos dizem, que a seleção brasileira está fadada ao fracasso, longe disso. E a partida contra a Inglaterra no estádio Wembley, Inglaterra que não perdia 10 partidas, 8 vitórias e 2 empates nessa sequência, mostrou que mesmo muito desfalcado a seleção brasileira segue sendo protagonista. Foram 7 chances reais de gol. E uma delas, já na reta final da partida, foi convertida por Hendrick. Contra-ataque rápido, impasse do Andréas Pereira. O Vinícius Júnior acabou finalizando o pick for e espalmou no rebote. O Hendrick, que havia entrado pouco antes, acabou empurrando para dentro do gol. Com essa marca, o Hendrick se tornou o quarto atleta mais jovem a marcar um gol pela seleção brasileira. O primeiro é o Pelé, 16 anos e 257 dias. O segundo, o Edu, 16 anos e 306 dias. O terceiro, o Ronaldo Fenômeno, 17 anos e 228 dias. O Hendrick acaba de entrar nesse rol com 17 anos e 245 dias. O Hendrick que ainda teve uma chance ainda mais clara. Não, não foi tão mais clara, mas uma ótima chance no último lance da partida. Contra-ataque muito rápido da seleção. O Hendrick recebe cara a cara com o pick for e chuta mal para a defesa do goleiro inglês. Seleção brasileira que foi um fiasco na temporada de 2023. Sob o comando de Fernando Diniz. Se mostrou muito mais organizada, bem defensivamente. Gostei bastante das atuações do Beraldo, também do Fabrício Bruno. Danilo na direita, Wendel na esquerda. Enfim, Bruno Guimarães muito bom no meio campo. As substituições do Dorival me chamaram a atenção. Para mim foram ruins. Porque ele tira no segundo tempo o Paquetá e o Rodrigo. Que eram até então, na minha opinião, os melhores em campo. Mas não dá para dizer que o Dorival errou. Porque o gol do Brasil sai. De um passe do Andrés Pereira para um gol do Hendrick. Dois atletas que haviam entrado nos lugares dos atletas que eu citei. Diante dessa vitória, o Brasil agora ganha um pouquinho mais de tranquilidade. E enfrenta, na próxima terça-feira, a seleção espanhola. Só para completar, lembrar que o Dorival Júnior, o Rodrigo Caetano e companhia estrearam com o pé direito com a camisa da seleção brasileira. E eu, que apostei R$100 na vitória da seleção lá na aposta ganha. Peguei uma cotação de R$3,95 durante o segundo tempo. E embolsei R$395. Para quem não acreditou na seleção, o sábado não foi dos melhores. Só para arrematar, queria contar que a audiência da Globo com a partida da seleção foi boa. Em São Paulo, média de 20 pontos, 100% a mais de audiência na comparação com o sábado passado. Já no Rio de Janeiro, audiência de 25 pontos de média. Depois do gol do Hendrick, picos de 29 pontos de audiência. E os sul-americanos, pelo menos nessa data FIFA de março, estão levando a melhora em relação aos europeus. Foram cinco confrontos, três vitórias dos sul-americanos, um empate e apenas uma vitória dos europeus. Os sul-americanos que venceram. O Brasil fez 1x0 na Inglaterra, a Colômbia fez 1x0 na Espanha e o Chile fez 3x0 na Albânia. O empate entre Uruguai e País Basco e a única derrota dos sul-americanos, 2x1 da Itália diante da Venezuela. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Nos encontramos na manhã desse domingo. Abraço, tchau!